Cabo fora ganha terreno, Vibora vai tentando e vai tomando a segunda colocação a tercada lá por dentro pela Golden Crown Golden Crown passou para a segunda na ponta, veio o Rose mantendo as duas copas de vantagem, Golden Crown corre em segundo Vibora, em terceiro aproximam-se do vencedor, cruzam a faixa final primeiro posto pertencendo a Vibora, segundo a Golden Crown terceiro, talvez lá por dentro, no último pulo em Fire sobre a competidora Vibora, vamos aguardar o placar